trabalha muito bem a bola, vai com você e vem o América, primeiro ataque do jogo por baixo, salva Guilherme foi bem o Guilherme bola já vem pro ataque aqui pelo meio acaba sobrando pro Pio Pio já ultrapassa o meio campo avança, vem o Maracanã quem sabe o gol aqui na esquerda a bola vai ficando pra Matheus Maraguap lançamento lá dentro da área a bola passa por todo mundo vai sobrando nos braços do Renan da série D 2024 pra você na tela da FCFTV a estreia do Maracanã na competição aí vem o Maracanã de novo o Júnior manda a cara no giro tentou bater pro gol, a bola passa tranquilo a esquerda, isso é muito importante e vem o Maracanã, Cleiton Batuta, lá na direita pintou, perna esquerda, bateu pro gol na trave jogadaça do Batuta e aí o América tenta o contra-ataque meninas da série D, grupo C esse é o Júnior do Mandacaru encontra livre aqui na esquerda vem com a posse da bola Matheus Bahia Matheus Bahia entregou pro Matheus Maraguap na esquerda cruzamento de bola forte mas quase que surpreende o goleiro Renan Bragança Rogério também mas encontrou um espaço ali pelo meio voltou pro Rogério pra finalizar em cima da marcação melhor pro América voltou pro Maracanã Pio recebeu tentou de pé na direita mas chegou junto a marcação do Rodriguinho no dia 5 de maio por sua vez a equipe do América tem o seu próximo confronto nesta competição já já porque vem o Maracanã abriu aqui na esquerda e Sérgio Niro Mandacaru tem um espaço pra bater pro gol tentou ali o Pio e a defesa afasta América vem no contra-ataque já ultrapassa o meio campo vem a América de Natal se fecha a defesa do Maracanã entregou lá na esquerda vai tentar cruzar essa bola João Lucas linha de fundo bateu cruzado vem desvio linha de fundo escravo vamos ver de novo olha lá cobrança bem feita no desvio apenas tiro de meta pra equipe do América João Lucas olha o cruzamento do João Lucas vem no alto Giovani tentou de cabeça pra linha de fundo e apenas tiro de meta pro Léo Recife olha o espaço que ele tem olha o espaço que ele tem preferiu ir por dentro o Matheus Bahia e deram espaço bateu pro gol nos braços do Renan Bragança Zé Augusto não foi nada legal agradeceu a América de Natal tentou sair dali jogando melhor pra o Pio chutou de longe Pio a direita do goleiro Renan Bragança aplaudiu a jogada o técnico Júnior Cearense afinal foi uma boa jogada olha só o Pio roubou a bola e finalizou e aí contou com a sorte o goleiro Renan Bragança vai ser direto olha só abriu essa bola pro Giovani matou no peito vai tentar fazer o pivô num giro ganha absolutamente nada a bola não chegou a sair melhor pro Maracanã olha o chute de fora da área quase que escapulinha da mão do Léo Recife o chute do Gabriel batuta tentou o Rogério melhor pro América de Natal lançamento do Antônio Vila na esquerda olha o espaço que tem o América pra trabalhar essa bola na grande área recebeu bateu na saída do goleiro Rocha gol do América no fimzinho do primeiro tempo a finalização olha só num chute cruzado quase que indefensável pro goleiro Léo Recife e aí o América abre o placar aqui no estádio Almidutra Mateuzinho um pro América zero pro Maracanã fim do primeiro tempo é meus amigos vai por meio pra correr essa bola o Matheus Bahia reconstrói a jogada com o Rogério tem espaço o Rogério pode bater pro gol tentou toque por dentro procurando o Vinícius Canidé a defesa ali do América tava atenta e vem no contra-ataque bom passe pra Mateuzinho pra fazer o segundo gol ele a bola e a glória bateu pro gol passa a direita do Léo Recife era a chance do segundo gol olha só boa enfinhada a bola sobrou pro Matheus e aí desperdiçou que seria o segundo gol no jogo esse é o Matheus Bahia esse é o Matheus Bahia Matheus Bahia encontra o livre lá no meio tentou fazer um dois para o Rai Cardoso bola saiu pra lateral e tem pressa dação mesmo para o Maracanã vem com o Pio Matheus Bahia entregou pro Rai Cardoso na direita aí não tem muito espaço pra fazer o cruzamento mas o Pio recebeu na linha de fundo o Pio cruzou no segundo forte subiu e na Bragança espaço pra cruzar essa bola pulou atrás atenção preparou o chutaço pro gol chute do Caio Rones e aí na sobra o Giovani tá impedido boa chance teve o América nesta segunda etapa nesta segunda etapa perdão olha só tava livre pra finalizar e a boa defesa do goleiro Léo Recife o banco de reservas do América também tá no aquecimento Bate e rebate melhor pro América de Natal ainda vem com a bola lá na esquerda tentou o Matheus Maranguap na insistência vem agora quem sabe o gol fez um dois saiu do gol o goleiro o Renan Bragança olha a sobra de bola atenção na finalização fraquinha nos braços do Renan Bragança a chance do Maracanã foi a melhor no segundo tempo vamos ver como foi isso o Pio saiu jogando olha o passe do Junior Madacaru o goleiro foi feliz nesse lance e aí na sequência finalização do Vinícius não deu certo mas vem agora o Maracanã que tem em camisa que é muito forte que é um dos favoritos no grupo mas que tá jogando com a equipe reserva 40 minutos vem o Maracanã com o desvio pro goleiro rocha gol do Maracanã empata o jogo a equipe de Maracanã índio foi quem chutou vamos ver de novo deram espaço ele chutou e a defesa com desvio crucial pra empatar o jogo um pro Maracanã um pro América de Natal que jogo meus amigos tudo igual Lucas era aquilo que a gente